Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, o tema do vídeo agora, Haaland machucado, vamos falar sobre isso, sobre a gestão de minutos do Guardiola, sobre aquela polêmica substituição do Haaland no jogo contra o RB Leipzig na Champions. Antes daquele ritual de sempre deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos do WhatsApp e do Telegram, porque na manhã desta terça-feira, notícia que foi divulgada primeiro na Inglaterra, o Haaland foi desconvocado da seleção norueguesa que vai jogar pelas eliminatórias da Euro nesta data FIFA, e foi desconvocado porque foi detectada uma lesão na virilha do atacante do Manchester City. E aí, logicamente, ele com a lesão na virilha não pode jogar, a seleção norueguesa desconvocou o Haaland. Ok. E aí, tem sido desde a classificação do Manchester City para as quartas de final da Champions, naquele jogo fantástico em que o Haaland meteu cinco gols em 57 minutos contra o RB Leipzig, virou um debate muito grande da gestão de minutos do Guardiola com o Haaland. E muita gente criticou o Guardiola por ter substituído o Haaland contra o RB Leipzig, porque o Haaland já tinha feito cinco gols, poderia fazer seis gols e se tornar o maior artilheiro da história da Champions em uma única partida. Eu mesmo, no comentário do jogo, estava comentando aquele jogo pela TNT Sports, eu chamei o Guardiola, brinquei que o Guardiola era inimigo do entretenimento. Mas, depois disso, até no Melhor da Liga, e aqui, no vídeo que eu fiz aqui no canal, eu falo que eu teria mantido o Haaland no campo para dar a chance dele de fazer algo histórico, mas que eu entendia a substituição do Guardiola por uma série de fatores. Primeiro, o Guardiola sempre tira o Haaland quando o jogo está decidido, quando o confronto está decidido. O Haaland tem um histórico de lesões ao longo da carreira e várias lesões musculares também. E o Guardiola tinha, no sábado seguinte, ou seja, três dias depois, tinha um jogo eliminatório pela FA Cup, pela Copa da Inglaterra. Falei isso na ocasião. Tanto que, no jogo da Copa da Inglaterra, o Haaland meteu três gols, o City liquidou a fatura contra o Burnley e ele tirou o Haaland de novo. Ok, esse é o contexto. Ao fazer isso, ao tirar o Haaland naquele jogo, muita gente começou a atacar o Guardiola de uma maneira desproporcional, no meu entendimento. E eu estou falando isso tendo dito que eu teria mantido o Haaland, ok? E aí, até chegaram ao que eu considero um absurdo, dizerem que o Guardiola tirou o Haaland para proteger o recorde do Messi, porque o Messi é um dos que fizeram cinco gols em uma mesma partida da Champions, junto com o Luiz Adriano, jogando pelo Shakhtar, e agora naquele jogo com o Haaland. E aí agora, dois, sei lá, três dias depois, o Haaland, do jogo contra o Burnley, o Haaland aparece com uma lesão na virilha. Como eu disse no título, o Guardiola tem direito de mandar um chupem. Lembra aquela entrevista histórica do Maradona, quando ele classificou a Argentina para a Copa de 2010, que aí ele vira e fala, chupem, quero que vocês sigam chupando, assim, que foi uma coisa meio grosseira, né? Bem grosseira, inclusive. Mas agora acho que o Guardiola poderia mandar uma grosseria de dizer, chupem. Porque está muito claro que o Guardiola conhece do elenco dele e da gestão de minutos do elenco dele muito mais do que nós, do que eu, do que você, do que o palpiteiro, do que o corneteiro, do que todo mundo. Então, acho que está muito claro que o Guardiola sabe que ele precisa cuidar do Haaland, porque o Haaland não tem substituto, embora o Julian Alvarez esteja jogando muito bem quando entra, não tem, com as características dele, não tem outro no elenco, e o Haaland precisa de cuidados. Aqui, ó, tem um histórico de lesões que estão lá, do Haaland, que estão lá no Transfer Market. Ó quanta lesão aqui. Então, assim, e aí, logo depois, o Haaland aparece machucado. Eu postei isso no Twitter e montão de gente respondeu, pô, o que você está falando não faz sentido, tanto é que ele jogou o jogo seguinte e se machucou depois. Gente, vamos entender o que funciona, né, um esporte de alto rendimento, de primeiro nível. Você precisa administrar minutos, você precisa gerir os minutos dos seus principais jogadores. O Guardiola trabalha com uma métrica, ainda nos tempos do Barcelona, que é de 4 mil minutos, dizendo que o ideal seria que nenhum jogador passasse de 4 mil minutos na temporada. O Haaland precisa de um cuidado disso, isso tá claro, isso tá claro. Então, assim, você pode até achar que dava pro Haaland ficar como eu achava, mas você não pode querer escrotizar o Guardiola porque ele tirou o Haaland. Muito menos, muito menos achar que ele tirou o Haaland pra proteger o recorde do Messi. Tanto é que o Guardiola ironizou. Depois do jogo da FA Cup, quando o Guardiola, quando o Haaland mete 3 e ele tira o Haaland, ele deu uma ironizada. É, na verdade eu tirei o Haaland pra ele não quebrar o recorde do Messi na FA Cup. Sendo que o Messi, logicamente, nunca jogou a FA Cup porque nunca jogou no futebol inglês. Então, assim, você pode até achar como eu achava. Ah, dava pra ter continuado. Mas você querer tornar o Guardiola um soberbo, um cara que quer aparecer ou um trapaceiro, entre aspas, é quase um trapaceiro. Porque se você acredita de verdade que o Guardiola tirou o Haaland pra não deixar ele cobrar o recorde do Messi, ele tá trapaceando um jogador dele, né? Em favor de um que não é mais dele, que já foi dele. Então, se você acredita nisso, desculpa. É um exagero. E ainda as pessoas conseguem piorar essa questão, porque depois que eu postei esse tweet que eu deixei aqui lá na rede, teve gente que chegou a dizer, essa lesão é fake. Essa lesão foi feita só, foi dita só pro Haaland de não jogar as datas FIFA. Meu pai do céu, gente. Alguns argumentos desafiam o mínimo da inteligência humana, né? Primeiro, o Haaland nasceu na Inglaterra. O Haaland podia jogar pela Inglaterra. Ele escolheu jogar pela Noruega, que é um time hoje bem mais longe do primeiro nível de seleções do que a Inglaterra, porque ele se sente norueguês, porque ele se importa com a Noruega. Agora, imagina isso aqui. O técnico da Noruega, que tá treinando a Noruega e é cobrado pra levar a Noruega a Euro, a Copa do Mundo, tendo uma boa geração, entre eles dois jogadores de destaques da Premier League, o Odegaard e o próprio Haaland? Você imagina o técnico da Noruega aceitando encobrir uma mentira do Guardiola, tendo o jogo valendo três pontos pela eliminatória pra jogar? Porra, gente. Vamos pensar um pouquinho. Bota isso aqui que você tem aqui dentro pra pensar um pouco. um pouco. Porra, isso é uma imbecilidade. Você imagina o técnico da Noruega, o Guardiola ligando, eu nem sei quem é, não sei nem o nome dele. Ô, fera, beleza? Olha só, o Haaland tá bom, mas eu vou dizer que ele tá machucado. Só pra ele não jogar pela Noruega, aí você compra esse barulho pra mim, beleza? Firmeza? Depois eu te mando uma camisa. Vai pro inferno, pô. Vai pro inferno. Então, assim, o Haaland precisa ter os seus minutos administrados, o Guardiola tira o Haaland quando o jogo tá decidido, e o que ele fez na Champions nada mais é do que fazer isso. E a lesão agora mostra que o Guardiola tinha razão. E embora eu, pensando na transmissão que eu estava fazendo, pensando no ineditismo, pensando na magnitude, eu falei, eu acho que eu teria continuado. Mas eu não conheço o Master City. Quem conhece o Master City é o Guardiola. Então, não dá pra gente ficar querendo nem escrotizar o Guardiola, muito menos dizer que ele tirou o Haaland pra não deixar, pra proteger o recorde do Messi. É difícil. Difícil pra mim acreditar nisso. Enfim, quero te ouvir. O que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto do tal, você já sabe. Like, se inscreve no canal, sininho da notificação lá no canto, copia o link do vídeo, espalha aí nos seus grupos do WhatsApp e Telegram. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau. Tchau.